Vão de quatro, hein? Cuidado ao animal. Os machos que moram com a gente precisam de muito cuidado. Eles precisam de nós porque não conseguiram achar as comidas. Então nós precisamos de um bichinho. Nós pensamos. Conseguimos fazer isso. Cachorro! Como cuidar de um cachorro. Da ração e da água. Banho no pé ou em casa. E não bater. Limpar o cici e o cocô e não afetá-lo. Não dançar muito o tempo sozinho. Levar no veterinário. Passear com a coleira e fazer carinho. Brincar e arrumar a bagunça. Cato. Educutar o cato. Colocar água e comida. Brincar e fazer carinho. Limpar o cici e o cocô e arrumar a bagunça. Tem que levar no veterinário. Tem que levar no veterinário. Pássaro. Vem cá e conversar. Um animalzinho deseja muitos cuidados. Antes da gente decidir algum desses, precisamos pensar que a gente consegue fazer tudo isso. Tem que cuidar dos bichinhos para não morar na rua. Tchau. 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 Tchau.